Ok, tudo bem. Então, já estamos em aula. Então, na aula passada, nós começamos a lição número 2. A gente vai, talvez, duas lições, duas semanas para cada lição, né? Então, na lição número 2, nós vemos alguns conselhos para você aprender melhor a língua, os dicionários, falamos do dicionário vivo e os outros dicionários que existem em Esperanto. Falamos como fazer a digitação, tanto em celular como em Windows, né? E demos as dicas aqui do Type, do Gboard. Falamos de alguns fatos do Esperanto, falamos um pouco mais sobre o Zamenhof, né? Falamos que ele tinha nascido lá na Polônia, no Império Russo, na cidade de Bielstock, em 1859. É uma pessoa muito importante, não só pelo fato de ter planejado o Esperanto, mas ele planejou toda uma filosofia que envolve o Esperanto e que a gente, vocês mais ou menos, foram, chegaram aqui por causa dessa filosofia do próprio Zamenhof, que ele era de uma família judia e de origem alemã e que o nome dele era Samen, que escreve com Z em alemão e fala com Z em alemão, Zamenhof, que é a casa da semente, né? O pai dele era professor, era uma pessoa muito culta, chegou a escrever gramáticas, era professor de geografia e de vários idiomas, sendo que o alemão era a língua fundamental dele e da família de origem. A gente estava morando em Bielstock, a língua era russa. E aí o Zamenhof mesmo teve todo um drama de vida, mas chegou a estudar medicina em Moscou e especializou-se em oftalmologia em Viena, na Áustria, e ele casou com uma senhora chamada Clara Zibernik, que foi muito importante para o Esperanto porque ela era muito rica, o pai era muito rico e possibilitou a edição dos livros de Esperanto. Zamenhof sempre foi muito pobre, né? E todo dia que ele tinha dava para o Esperanto, ainda teve filhos, mas todos os seus filhos estudaram. O Adamo, a Zofia e a Lídia, o Adamo se tornou um médico famoso, e a Zofia e a Lídia foram uma esperantícia de primeira linha, deu muita aula de Esperanto por um método chamado método Tchê, ela se tornou da religião Baha'u'llá, que também já adotava o Esperanto como princípio, até hoje, né? Baha'u'llá. E todos eles foram mortos em Treblinka, acho que foi em Treblinka, por serem judeus e por falarem em Esperanto. Eles matavam na Alemanha nazista quem falava Esperanto, quem era judeu, quem era homossexual. Então eles matavam esses três grandes grupos de pessoas. E o Esperanto tinha até soldado alemão que treinava a falar Esperanto algumas frases e chegava perto da pessoa e falava as frases em Esperanto. Se a pessoa respondia, porque todo esperantista tende a ser solícito, né? Respondia, já era imediatamente preso e ia por conta de concentração. Aí não precisava ser judeu, nem gay, nem nada. Já ia, já ia direto. Era terrível. Mas essa história, mais pra frente, vocês vão ler aí um pouco mais, a história do Esperanto é muito rica, né? Mas vamos falar um pouco também, porque como esse carinha conseguiu montar uma língua. E ele não era velho, não. Ele tinha 14 para 15 anos quando ele começou a pensar no Esperanto, né? Por vários motivos, até os espíritas têm um motivo especial para isso, mas isso a gente discute no Aque Espiritismo. Mas o Zamenhof tinha, já com seis anos de idade, ele falava cinco idiomas, né? O russo, o yiddish e tudo mais. E na adolescência ele já dominava 13. Então, ele aprendeu todas essas línguas, e ídish, hebraico, polonês, russo, alemão, latim, grego, francês, italiano e inglês. E o interessante de tudo isso é que ele não falava línguas como chinês, japonês. E o incrível do Esperanto é que a gramática do Esperanto ela é mais próxima das gramáticas orientais do que do latim ou do grego. Isso que é impressionante. E o Esperanto, a capacidade de linguística dele é tão grande que ele pegou a gramática oriental, que é simples, né? A gramática oriental é simples. Então, já contamos um pouco de tudo isso, que ele criou uma protolíngua que o pai pôs fogo, foi destruído por medo dele ser preso. E aí, na época que ele lançou o Esperanto, tinha uma tal língua chamada Volapique. Acho que eu falei isso para vocês. E o Volapique era muito famoso, mas foi feito por um padre chamado Schleyer que dominava muito o idioma e acabava por não permitir que houvesse qualquer mudança. Já tinha muita gente no Volapique. Quando o Esperanto foi lançado, o pessoal notou que o Esperanto era muito melhor, era extremamente melhor. E além do Zamenhof ter dado o Esperanto para o mundo, que o Schleyer não deu, era dele a língua. E o Esperanto, para o Zamenhof, ele simplesmente, eu não fiz nada, eu sou apenas o iniciador do idioma. E sobrou um versinho que a gente falou e fez uma análise dele, que era desse pré-Esperanto, a gente não tem mais nada dele, a não ser esse versinho, que ele escreveu numa carta para uma pessoa, quando perguntou a ele sobre a história do Esperanto. E aí ele escreveu numa carta, escreveu isso lá. Malamequete de las nazis cadocador y amantien tempestad, la totromose infamilie comunicaria sobre barco. Bom, falamos sobre isso, e aí surgiu como? O Esperanto surgiu dia 26 de julho de 87, por isso que de 26 de julho a gente comemora o dia do Esperanto. A edição original foi em polonês, foi em russo, e foi imediatamente traduzida no mesmo ano para polonês, alemão e francês. Então, em 89, quer dizer, dois anos depois, surgiu a versão em inglês. E as cinco primeiras edições foram juntas, formaram juntas o que a gente chama de fundamento do Esperanto. Então, essas foram as capas dos livrinhos, era um folhetinho mínimo. Hoje ele tem um valor inestimável, por incrível que pareça, no mercado de antiguidades. É caríssimo o Lua Límpica, mas tem valor sentimental para os esperantistas. E essa foi a edição em inglês. O escritóriozinho dele, ele trabalhava o dia inteiro como oftalmologista, e à noite ele era uma verdadeira máquina de traduzir. Isso depois que ele lançou o Esperanto. O Esperanto não era mais dele, ele simplesmente contribuiu para a língua escrevendo na língua, traduzindo e escrevendo. O Lamy Ruff era muito doente, ele não era bem de saúde, não. Ele tinha problemas sérios, e talvez essa fisionomia aqui de um velhinho, parecendo de 70 anos, ele tivesse uns 50 nessa época, porque ele morreu com 59 anos. Morreu muito... Então, quando o Esperanto surgiu, tinha uma atmosfera, 800 outros projetos de línguas internacionais já tinham sido feitos. O Esperanto foi mais um. E depois de Esperanto vieram mais uns 200. Só o Esperanto ficou. Por quê? Pela qualidade, e pela comunidade, e pelo estilo do próprio Esperanto, que é formar amizade e ter uma compreensão maior para os problemas do mundo, né? Todas as outras línguas surgem como projetos, mas não passam disso e morrem no dono mesmo. O Esperanto foi em frente. Então, Zé Merhoff lançou o Esperanto, simplesmente o doou à humanidade, tá? Então, isso deve ficar bem claro para vocês. Nós treinamos aqui as sílabas e pronúncia. Não vou fazer isso agora para adiantar um pouquinho mais, porque a gente tem um trabalhinho a mais a fazer hoje. E eu espero que vocês treinem a pronúncia. Pelo menos três exercícios por semana. É muito importante. Artigos definidos e indefinidos. Nós falamos do lá, isso é trivial, né? E do artigo indefinido que não existe em Esperanto. Fizemos um pequeno exercício para descobrir os artigos, onde que estavam na frase. E vocês podem rever com facilidade. Falamos lá de fina articolo, que é o nome de artigo definido em Esperanto. que ele é apenas lá, né? Para tudo. La patria, la grande leona, la campoi. Diante de nomes próprios, a gente não usa o artigo em Esperanto. E quando o nome próprio vier precedido de um adjetivo, aí sim você coloca o vasto Brasil, la vasta Brasil, o bondoso Luiz, la boncora Ludovico. E o artigo indefinido não existe em Esperanto. Sua ausência marca em definição já isso, né? Uma onça é um animal, yaguaro estas bestas. Não tem um. Porque se você falar um, aí em Esperanto, uno, yaguaro, é porque na floresta tem mais dois, três e muitos. Você está contando. Em Esperanto, o uno é para contar, não é para indefinir. Certo? Muito bem. Então, dei um pequeno texto, né? Ilustrativo, né? Que fala do décimo congresso de Esperanto, que nunca aconteceu, em 1914, que o próprio Samenhoff, vindo para o congresso, ele acabou ficando preso na Alemanha e levou três meses para voltar para a sua terra natal, a Polônia, e ele viajou através dos países escandinavos. Gente, eu acho que é guerra, né? Eu nunca passei por uma guerra, mas eu acho que deve ser a coisa mais complexa que a gente pode ter. Então, mostrei os artigos definidos aqui e aonde não poderia utilizar artigo indefinido. Artigo definido, né? Adonis. Uma tradução? Desculpe. O Ayrton está perguntando se o Samenhoff morreu em campo de concentração. Não. Ele morreu durante a guerra. Mas ele morreu em 1917. Um pouco antes de se avivar. Tá? Eu respondi, Ayrton? Ele não está conseguindo falar? Então, tá bom. Vamos para frente. Os filhos deles que morreram. Ah, sim. Os filhos. Os filhos. É, os filhos. O Adamo, a esposa do Adamo, que era a nora dele, e a filha, Lídia. Porque ele tinha duas filhas, né? A Lídia e a Sófia. Então, a Lídia, essa com certeza morreu em Treblinka. Essa morreu num campo de concentração nas torturas nazistas. A gente não sabe, não tem ideia. Ela era uma pessoa extremamente querida no movimento esperantista. Ela é uma simpatia de pessoa. e o que ficou dela... E aconteceu um detalhe com a Lídia, muito interessante. A história do Esperanto é muito rica. Vocês vão ter que ler isso. Tem milhões de coisas para vocês saberem. É muito legal a história. Mas a Lídia... Então, só um ponto desse detalhe. A Lídia, ela... Três meses antes dela ser presa, ela estava nos Estados Unidos, dando cursos de Esperanto nos Estados Unidos. E, naquela época, os esperantistas pediram... pediram para que ela ficasse nos Estados Unidos, porque a situação na Europa estava ficando muito complicada, e principalmente para os judeus. isso acho que foi... Por aí, em 1938, mais ou menos. Então, foi três anos antes dela ser presa. Então, ela decide voltar para a Polônia. Aí a história não revela muito bem. Parece que o governo americano não quis aceitar a... Como é que chama? A presença não deu visto para ela permanecer nos Estados Unidos. E ela teve que retornar à Polônia. Aí ela se tornou uma judia, já entrou para um gueto dentro da Polônia. Então, logo depois, primeiro de setembro de 1940, 1939, né? Aí, a partir disso, a gente só sabe que ela foi mandada para Trebrinca. O neto, do Zamenhof... Ah, mas isso é uma outra história. Vou contar depois para vocês. Então, vamos falar sobre as terminações em Esperanto. Então, nós temos terminação, gente, vocês têm que entender o seguinte. Em Esperanto, vocês vão ver o final das palavras sempre com essas letras, com essas coisas. É substantivo, é o O, o adjetivo, é o A, o adverbo, é o E. O IO é para plural, e o N é para o objeto direto. O resto são terminações verbais, IS, AS, OS, IS, I, U e US. Acabou. Todas as palavras em Esperanto terminam assim. Exceto, e não é exceto, porque são chamadas palavras invariáveis. são as preposições, os adverbios primitivos, e os pronomes pessoais. Então, isso são palavras originais. Então, é isso. Aí eu dei um exemplo de derivação, direto com o san, com a palavra ligada à saúde. San, o 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 sanas, que vocês já devem ter estudado. E aí a gente recordou sobre os substantivos, e tentamos exercício em sala, saber onde estão os substantivos, e disse como que são os substantivos em Esperanto. o nome nativo, quer dizer, o do sujeito é viro, homem. Viro e o plural, nominativo. Viron, o singular, acusativo. Viron, o plural, acusativo. Bom, recordando os adjetivos, falamos aí em todas as línguas, ele representa a expressão da qualidade, características, fizemos exercícios aí, procurando os adjetivos, e mostramos as formas que os adjetivos recebem. Bona, bonai, bonan e bonaina. Então, é isso. Não tem muito, fizemos mais exercícios para descobrir substantivos e adjetivos em Esperanto. Os substantivos estão aí, todos terminados em O, com acusativo, sem acusativo, e aí por diante. E os adjetivos que qualificam, que estão presentes, os em azul, Vera, vivanta. Então, você vê aqui, olha, Vera, vivanta, aqui na Beto. Estão dois adjetivos. Os dois qualificam esse substantivo. O mais importante vem aqui, quer dizer, um menininho vivo. E Vera, que é verdadeiramente vivo, o menininho. Agora, você poderia vere, vivanta, aqui na Beto, aqui põe o E. Aí, o adverbio, que nós vamos aprender mais à frente, ele qualifica o adjetivo somente, e não o substantivo. Bom, então fizemos o exercício, um gato bom, bonacato, um cachorro inteligente, inteligente fundo, cavalos rápidos, rápida e chevalos, roupa grande, grande vesto, grande vestágio, o amor é belo, o amor é bello, a cidade é pequena, o urbo é grande, o navio é vagaroso, o chico é rápido, a criança está alegre, o infano é gaia. Bom, fizemos exercícios de substantivos, e de artigos e adjetivos, e agora partimos. Então, vamos retornar a partir daqui, fazendo com que vocês treinem novamente essas formas de perguntar. Vamos começar com a Márcia. Márcia, Márcia, que eu estou assistindo? Eu estou assistindo. Natília? Natília? você está começando hoje, Natília? É Natília? Natália? Não sei. é porque está escrito Natília aí. É que é? Eu estou inscrita na aula de quarta-feira. Ah, então você está começando hoje, mas não tem problema, você quer participar? Eu queria ficar como ouvinte, que não tinha problema. Ótimo, não tem problema. é que eu estou assistindo? Eu estou assistindo. Eu estou assistindo. Eu estou assistindo. eu estou assistindo? Eu estou assistindo. Maria da Gloria, eu estou assistindo? Eu estou assistindo. Crayono. Aline, o que é isso? Eu estou como? Como? O que é isso, tio Gutenberg? Eu estou virou. O que é isso, tio Alcione? Eu estou Kinnabon. Então, Alcione, tenta não falar o I entre o K e o N. É Kinnabon. Kinnabon. E o I, Kinnabon. Kinnabon, perfeito. Pessoal, todo mundo repete. Kinnabon. 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 Muito bem. Não coloquem o I de apoio aí no meio entre o K e o N, tá? Meblon. Ah, me respondes, Mônica. Isso é por mim. Que é isso, tio, Mônica? Tio, é Pablo. Pablo. Que é isso, tio Alcione? Tio, é Sello. Sello. Então, tio. Tio, é Pomo. Tio, é Piro. Tio, é Rosso. Tio, é Lecanto. Tio, é Cato. Tio, é Jundo. Tio, é Crayono. Tio, é Plumo. Tio, é Viro. Tio, é Cnavo. Tio, é Tablo. Tio, é Sello. Perfeito. Então, vocês vão aprender essas formas que são extremamente úteis e são fundamentais para o início do Esperanto. Tio, que termina em Tio, que termina em Tio, pergunta por palavras que são substantivos. Então, ela vem em substantivo e são indeterminadas, são abertas. Quando você pergunta Tio, você está perguntando o quê? E se você está apontando, são os demonstrativos, isso, aquilo. Tio, é por acaso, algum, por acaso isso vai acontecer, algo. Então, você faz uma pergunta que você quer saber a resposta com sim e não. Yes e ne. Atenção, não falem yes. Falem yes. Yes. O E em Esperanto é um pouco fechado. Yes e ne. É o mesmo som aqui, né? Nós aprendemos também algumas palavrinhas muito importantes. É cai, sed, ao, ancal e nec. O cai é o que mesmo, gente? I. I. O que é o sed? Mas. Au. Au. Ancal. Ancal. Também. 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 Nick. Nem. 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 Então, é quando você quer uma coisa e outra, né? É o i. Esse daqui, você elimina uma coisa e quer a outra, mas. Esse daqui é quando você quer, entre essa ou essa, fica na indecisão e pega as duas e engorda, né? Essa. Essas é gordinha. E essa, essa é pior ainda, essa é dos obesos, ó. É essa, mais essa e mais também essa, certo? Então, o também é o pancal. E essa daqui, ah, não quero, estou de toda dieta. Nem isso, nem isso. Certo? Não. Parabéns. Não. Então, agora vamos aprender conjuntos de palavras. Fructo, pomo, piro. Então, pomo, piro são estas fructo. Fructo. O craion, cai plumo, estas obiecto. Viro, cai knabo, estas homo. Meblo, cai, meblo, cai, perdão, tablo, cai sedio, estas meblo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou perguntar, hein? Aline, que eu estas pomo? Que eu estas pomo? Pomo estas? Pomo estas fruto. Que eu estas piro? Pomo estas fruto. Perfeito. Que eu estas? Que eu pomo estas? Ou que eu pomo estas? Que eu estas pomo? Negramos. Pomo estas fruto. Que eu piro estas? Piro estas? Anca o piro estas fruto. Perfeito. Então, aí. Que eu le canto estas? Le canto estas floro. Que eu roso estas? Estas floro. Estas? Anca o roso. Estas floro. O roso estas anca o floro. O roso estas anca o floro. O roso. Anca o estas floro. E lá eu vi a volo. Depois eu falo de uma frase. Anca o roso estas floro. Perfeito? Anca o roso estas floro. Tu tu te compreende? Vocês entenderam? Tu vi tu e compreende? Yes. Yes. Me compreende? Me compreende? Me compreende? Enorme. Que eu cato estas? Que eu cato estas? Cláudia? Cláudia? Que eu cato estas floro. Estas? Besto. Besto. Perfeito. Que eu cato estas? Que eu cato estas? Que eu cato estas bestas? Que eu cato estas? 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 Estas bestas. Tio e vi. Estão calurando estas bestas. Estão calurando estas bestas. Sim. Vi, repito, poste-me. Quio pomo estas? Repito. Como estas frutas. Me respondo. Repito poste-me. Quio pomo estas? Quio pomo estas? Quio pomo estas frutas. Como estas frutas. Quio pomo estas? Quio pomo estas frutas. 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 Cato estas bestias. Quilo estas rumbas? Quilo estas rumbas? Ah, no. Estas bestias. Cato estas vestias. Quilo que trajo estas? Que o trajo estas? Trajo estas objetos? Trajo estas rumbas. Que o plumo estas? Que o plumo estas? Anca o plumo estas. Anca o plumo estas. Gente, vocês prometem que vocês entenderam tudo? Prometem, né? Em nome de Jesus, a gente espera que vocês aprendam. Tá bom, então vamos pra frente. Bom, eu vou repetir. Bom, eu vou repetir. Bom, agora eu vou repetir. Já, eu vou repetir. Já, eu vou repetir. Gostou, eu vou repetir. Lhe canto estas nectilhas, sete tílios. Entenderam? Então, quando você quer falar que não é isso ou aquilo, é aquilo. Não é isso nem isso, é aquilo. Bom, a língua. Lhe canto estas vestas. Lhe canto estas vestas. Lhe canto estas vestas. Não, lhe canto estas vestas. Perfeito. Lhe canto estas vestas. Set flor. Entenderam? Sim. Lhe canto estas vestas. 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 É o fruto. Estou aqui com o necruccio. Se é necruccio. Perfeito. Parlo, estas necruccio, se é necruccio, se é necruccio. Se é necruccio. Tu benedicto estas viro ao knabo. Tu benedicto estas viro. Benedicto estas viro. Tu benedicto estas viro. Tu benedicto estas viro. Tu benedicto estas viro. Estou aqui com o knabo. Muito bem. Adoro meus alunos. Eles são muito bons. Então, agora nós vamos... Já que vocês são muito bons, vamos... Fala lá no Duolingo. Já que vocês fizeram tudo muito bem, vamos piorar um pouquinho. Então, agora vamos para um diálogo maior, né? Em que a gente vai treinar um pouco mais com a finalidade de vocês firmarem o conceito do diálogo. Então, is, os, são terminações, você já viu, do passado e do futuro, né? Acete, comprar. Ala, em direção a, para. Existem dois paras em Esperanto. O al e o por, que também é para, mas em outra direção. Não é em direção a, mas em favor de alguma coisa, né? Eu estou dando esse presente a ele para o seu contentamento. É para dar uma ênfase de uma direção quase espiritual para a coisa. Mas vocês vão aprender a diferenciar na escrita, tá? A alia, outro, né? B da urinde, infelizmente. Tchar. É o porquê, junto. É o porquê que é conjunção, fica lá no meio da frase. Você não começa uma frase com tchar, você vai falar um porquê lá no meio. Ah, por que ele está aqui? Que aliasas titia? Aliasas titia. Tchar, livolas, lerno e esperanto, né? Então é para você, é o porquê, junto. Certe. E o outro é o porquê separado, é o que al. Vocês vão aprender mais à frente. Certe. Certamente. Danseio. O lugar de dançar. Em Esperanto, a gente usa muitos sufixos e prefixos. E os prefixos de lugar, de uma forma geral, é eio, tá? Danseio é discoteca, danceteria. Domadje. Que pena. Domadje. Reimo. Casa. Lar. Mais para lar, tá, gente? Porque casa em Esperanto é domo. E lar é reimo. Rodial é hoje. Invite. Convidar. Iri. Ir. Yam é já. Kiyo é quem, que é. Para perguntar a individualidade das coisas. Quem é você, tá? Contacte. Contatar alguém. Fazer contato. Kun. Con. Kun. Conjuntamente. É o adverbio derivado da preposição. Kun. Conjuntamente. Juntos. Mia. É o pronome pessoal com o A. Vocês vão ver que todos os possessivos em Esperanto terminam em A. São adjetivos também. Meu. Panei. Danificar. Dar pane. Quebrar. Danificar. Parolhi. Parolhi. Per. Por meio de. Através de. Por meio de. Poste. Depois. Tem o post. Que é após. E o poste, que é o adverbio, é depois. Prêmio. Pegar. Prêmio. Responde. Você faz uma pergunta e o outro respondas. Então, responde. Reto mensagem. Mensagem de rede. E-mail. Panei. Não quer me. Panei. 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 sábio. Só que em Esperanto, a gente traduz tudo. Em português, ele não traduz nada. É uma coisa absurda o português. Ele pega a palavra das línguas e deixa. Mas só do inglês, né? Porque outras línguas não estão na moda. Não vai pegar a palavra do espanhol, não vai pegar a palavra do francês. Do francês já pegou uma porção, né? Mas o brasileiro adora falar uma palavrinha complicada. Smartphone. Eu não sei como é que fala em Portugal, mas deve ser telefone sábio, né? Tá vendo que a gente ri? A gente ri, porque português traduz tudo. Português traduzem tudo. Vocês vão rir também. Quem sabe vai achar interessante. Como é que fala chicletes em Portugal? Ninguém sabe. Goma de mascar, não é? Não. Não? Como que é? Pastilha elástica. Pastilha elástica. Pastilha elástica. Eu lembro disso, porque eu levei um susto. Eu parei no aeroporto e fui comprar uma coisinha lá enquanto avião, e esperava avião. Aí fui comprar. Na hora que eu cheguei lá e comprei, eu falei assim, ah, me dá um chiclete, por favor. Aí a mulher falou assim, o que queres? Um chiclete. Eu fiz assim pra ela. Ela falou assim, queres uma pastilha elástica? Eu quase deitei de rindo na hora. Eu falei assim, não, não acredito que seja pastilha elástica. E eu fui comprar um pastel, estava escrito assim, pastel. Aí me deu uma vontade de comprar aquele pastel de feira, sabe, de comer. Aí eu cheguei e entrei na loja de pastel, só tinha bolo. É, pastel lá é... O pastel de Belém. O pastel de Belém é um doce. É famoso, um pastel de Belém, um doce de gema de uvo. Delicioso. Mas depois o colesterol vai lá em cima, né? De tanta gema. E olha a fila que vai... Mas você sabe a origem do pastel de Belém? Eu, aliás, fui no lugar original onde eles fazem o melhor pastel de Belém, lá de Lisboa, né? Fica perto dos Jerônimos ali. Então, as freiras precisavam das claras pra engomar as roupas. Então, elas quebravam a opção de ovo, pegavam todas as claras e utilizavam aquilo pra passar. E aí sobrava muita gema. E essas gemas aí geraram as coisas ligadas à comida com gema. Então, Portugal é muito rico nisso aí. Com gema por causa disso, por causa das feiras. Interessante, Portugal, gente. País bonitinho, viu? Vale a pena. Telefone. Pelo telefone. Viu? Muito cuidado. Não é fato de terminar em E, que a gente achar que é o substantivo. É por meio do telefone. Tá bom? Veture. Ir por meio de um automóvel, de um carro, de ônibus. É veture. É o andar de ônibus. Viajar de ônibus. Ou viajar de carro. Veture. Vou-lhe. Querer. Eu quero alguma coisa. Tá bom? Espero que tenha estudado. Então, vamos para um diálogo. Os dois menininhos simpáticos. O Carlo, tá? E a Johanna. Carlo Parolas Al-Johanna Telefone. Quem traduz isso para mim? O Carlo. O Carlo. Fala com a Joana. Joana, por meio do telefone. Pelo telefone. Entenderam direitinho? Pelo telefone. Carlo. Saluto, Johanna. Me contactis vim. Perretto. Messaggio. Caivine respondes. Tá? Então, como é que é? Como é que vocês traduzem isso aí? Olá, Joana. Olá, Joana. Eu contactei você pelo e-mail. Você não respondeu. Perretto. Perretto Messaggio e você não respondeu. Olha bem. Tem uma frase, tem um conjunto aqui que é formado de duas palavrinhas. É um advérbio. É uma locução adverbial. Nós vamos ainda aprender locuções adverbiais na próxima aula. Uma locução adverbial. Perretto Messaggio. A gente, em Esperanto, tem muito mais facilidade de transformar as palavras. Como é que eu transformaria a perretto Messaggio em uma única palavra? Perretto Messaggio. Perretto Messaggio. Perfeito. Perretto Messaggio. Estaria, em Esperanto, muito utilizado. Johanna. Johaninha. Bedaurim. Infelizmente. Infelizmente eu não respondi. 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 O dano ficou. Estragou. Vocês têm que entender assim, sabe? Solto. Você tem que entender a mensagem e depois não traduzir mais. Daí para frente, vocês têm que ir absorvendo essas palavras de tal forma que elas vão entrando na sua cabeça e vão pertencendo a vocês, sabe? Domad, infelizmente. Que pena. Johanna. Mas eu já comprei o smartphone, através do qual eu falo com você. Por ele, eu falo com você. Por ele, eu falo com você. Por ele, eu falo com você. Por meio dele, por ele. Por meio dele, eu falo com você, por meio dele. Isso. Então, olha. Mi acetes, aliança de fonam. Tem o N no final, porque ele é? Objeto direto. De que verbo? Acetes. 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 Então, o verbo acete é transitivo direto. Ele pede um objeto direto. Ninguém fala assim. Eu comprei. Aí, fica olhando para o ar. E o outro, olhando para você, esperando o resto. Não é isso? Quando o outro fica olhando, você fala um verbo e o outro fica olhando para você, esperando o resto, é porque vem um acusativo aí. Esse é o macete. Se alguém ficar olhando para o ar, esperando que você complemente, põe o objeto direto. A maioria das vezes. Então, vamos lá. Carlo. Bom, né? Minha cara. Me invitas vim por ir ao ladanzeio. Rodilho. Tu vivolas? O que quer dizer isso? Eu convido você para ir ao ladanzeio. Você teria hoje. Você quer? Você quer? Sim. Alguém tem dúvida disso aí? Não. Não, eu faço fila. É fácil. Nossa, no nível de você. Vocês já estão achando fácil. Eu estou feliz. Eu vou passar. Eu vou aumentar o nível disso aqui. Certeni Iroscuné. Certamente. Nós seremos juntos. Bom, né? Bom, né? Me invitas vim por ir ao seu reino e para nós vim. Poster, nós vamos ao ladanzeio. O que é bom, né? Ótimo. Ótimo. Muito. Esse é para aumentar. É o aumentativo, esperando. Bom, né? Peguei. Ótimo. Me vetou. Eu vou dirigir. Eu vou pegar você carro. Eu vou dirigir. O que é disso mesmo? Até. Até. Até a sua casa. Até a sua casa. Até a sua casa. A gente não precisa de mais nada para ser feliz. Manuel e quem vai falar? Manuel e Gleiciane. Você está aí, Gleiciane? Então, Manuel e Gleiciane. Manuel é o Carlos e Gleiciane é o Johanna. Saluto, Gleiciane. Me contactis vim per ret-messaggio. E me respondis? Bem, daurinde. Me me respondis Alvi. Tô, Márcia. Sede. Mí iam aceti. Aliam sadefono. Perdi. Mí parolas Alvi. Bom dia, minha cara. Mí vistas vim por irei ala danseio o dia. Tchau, vim volas? Sete. Mí iros cunas. Bom dia. Mí vitorus dizviaremo. Cai prenus vim. Voste. Mí iros ala danseio. Ótimo. Eu tô super feliz. Porque vocês estão pronunciando muito bem. Muito bom. Angelica. E o Socrates. Socrates, você está aqui? Sim. Bom dia. Socrates, você está com Carlos. Cai Johanna, você está com... Quê? Angelica. Saluto, Johanna. Me contactis vim per ret-messaggio. Cai vim e respondis. Bem, daurinde. Mí ne respondis al vim. Char mía sacfono panéis. Dommage. Sed mi llamath acetes alian sacfono. Per gi mi parolas al vim. Bone, mia cara. Mí invitas vim por irei ala danseio o dia. Tchau, vim volas? Sete. Ní iros cunem. Bone, mi vetoros jis viajemo caiprenos vim. Poste. Ní iros ala danseio. Que pronúncia gostosa do Sócrates, né? O Sócrates não vale, não. Sócrates não vale. Não vale, né? Ele tem um cantado especial do espanhol. Só é do espanhol mesmo. Então, dentro do Esperanto, a gente tem essas nuances de pronúncia e que caracterizam as diferentes pessoas. É muito interessante isso. Isso é muito bom. Quando não for muito carregado, né? Às vezes, os franceses falam com o acento meio invertido, meio colocado no final. O Sócrates, ele pronunciou uma única palavrinha errada. Vocês perceberam? Quem percebeu? Heimo. Hã? Não, não. Heimo, ele falou... Danseio. Não. Danseio. Não percebi. E ele falou por instinto da língua dele, do espanhol. Qual? Ah, pois é. Você ficou curioso, né, Sócrates? Eu vou dizer qual que foi. Mas a gente percebe porque a gente não tem esse problema de diferenciação do B com o V. Ele falou... Todos eles falaram o V certinho, o Viner falou certinho, e tudo... Onde que ele tinha outro? Aqui. Ele falou em bitas. Em bitas. Esse V em Esperanto, ele é bem fixo. É em bitas, é o V mesmo. E que tem o Bedebac e o Bedeboi, né? Deboi. Bedebac e o Bedeboi. Então, vamos fazer mais um pouquinho? Gutenberg, você faz agora com a... Quem quer fazer? Quem quer fazer? Quem se apresenta? Meninas? Eu quero detalhes. Então, fala. Fala, Márcia. Gutenberg e Márcia. Carla e Johanna, respectivamente. Saluto, Márcia. Me contactis vim per red-messaggio, cai viner undis. Pedaurinde. Mine respondis alvi, char mia satchfono panéis. Domagi. Sed mi iam acetes alian satchfono, perdi mi parolas alvi. Bona, mia cara. Mi invitas vim por iri alla danseggioi. Podia. Ci uvi volas? Serte. Mi iros kune. Bonege. Mi veturos di via reimo e cai prenos vim. Poste, mi iros alla danseggioi. Então, trenem, leiam em casa mais vezes e agora nós vamos tentar traduzir essas frases da forma que elas estão. Tá bom? Então, vamos lá. Eu estou te convidando para ir à discoteca hoje. Como é que eu faço essa frase em Esperanto, pessoal? Mi invitas vim por ir alla danseggioi. Perfeito. Essa é assim. Mi invitas vim por ir alla danseggioi. Rodio. Então, aquele mi invitas vim... Veja que tem dois para, né? Em português, eu digo para e aí o outro... Ah, a discoteca. Eu poderia falar em português para a discoteca. Eu estou te convidando para ir para a discoteca hoje. Essa é a diferença entre o por e o al. O al é direção, o al. Quando você conseguir, quando você precisar traduzir para o português e você tiver que colocar a preposição a, é al. Mas quando para mesmo, para ir, por ir, aí não é al ir. Tem que ser por. Entenderam? É uma setinha aí só para vocês não errarem ao trazer para o Esperanto uma determinada forma. Muito bom. Vou dirigindo até a sua casa e pego você. Vamos lá? A próxima. Infelizmente... Já comprei um outro smartphone. Eu te contatei por e-mail e você não respondeu. Me contatei por e-mail e você não respondeu. Me contatei por e-mail e você não respondeu. Me contatei por e-mail e você não respondeu. Perfeito. Vamos lá. Então, agora uma musiquinha só para distrair vocês um pouquinho. Aqui está o texto, já devem ter lido em casa. É uma musiquinha muito gostosa. Então, vamos só ouvir uma vez. A noite. A noite. A noite. A noite. Um saludo na noite sovela Luno brilha e o sate no I am argenta e no cielo Cio mutas e no sereno Dormo milde brilha stelo Infaneto e dumbal buto Time plora sem cagreno Tranquiligas il influto Cio fa pelo pri del feno Cio mal antau la curteno Quam cam regas la malello Ili cuscia surcuseno Dormo milde brilha stelo Nec discuto, nec disputo Foren bluas la promeno Encu peo ao caiuto Tranquiligas il influxo Haveno, mor com flora Slava temo Belas kieek parello Sze silentemu Szent gselo Dormo milde brilha stelo Gostaram? Bonitinha, né? A musiquinha? Ô Adonis, como é a pronúncia dessa palavra? Atrás? Vanca? Vanca? Como é a pronúncia? Vanca? Van, 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 cam Vanca? Vanca? Szentu Kaira primeira Vanca? Vanco? Vanca? Vanca? É muito bonitinha É uma música antiga Essa já há alguns anos A gente tem ela no Esperanto Foi composta em Esperanto Desse conjunto chamado Kaito Se vocês procurarem no YouTube O Kaito Vocês vão aprender Vocês vão ver Que é uma É uma É um conjunto De uma moça Ela era moça E ele e o rapaz Agora já estão mais velhos Mas eles são muito alegres São muito alegres E é muito São muito felizes Então vale a pena Procurar por eles Tá bom? Então tá ótimo Então vamos ver Ops Não é aqui Então aqui nós temos Os exercícios Então eu já vou corrigir Com você os exercícios Eu já corrigi os exercícios? Não Não? Então eu vou corrigir os exercícios Aqui rapidamente Aliás, já preencheram a lista de presença? Todo mundo? Quem não preencheu? Não Não se esqueça Ela tá no chat? Lê Tava no chat Eu vou copiar novamente Eu não tô vendo Um momentinho que eu vou copiar pra você E colocar de novo Quer que coloque? Pode pôr Eu te agradeço É Eu vou logo na solução Do exercício E Deve estar um pouco pequeno pra vocês Pessoal, vocês aprenderam bem a utilizar o Google Translator Isso é muito importante Por quê? É a forma mais útil e mais rápida hoje De vocês fazerem uso dessa máquina mundial Que tá colocando o Esperanto como uma funcionalidade Então o Google Translator é hoje uma funcionalidade muito interessante Aqui, por exemplo Ó Eu vou mostrar alguns detalhes do Google Translator Por exemplo Aqui tá Esperanto Do lado de cá E aqui o português Se eu escrevo Eu gosto de Eu gosto de música Música Ele já Traduz imediatamente Do lado de lá Existem algumas formas Que você pode utilizar Ó E aí ele te dá até opções De outras formas De 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 palavra e tudo mais Não é corretíssimo não Por isso que eu deixo o Google Translator Pra gente poder Corrigir em cima Ele vai às vezes Esquecer acusativo Vai usar as coisas Meio trocadas Mas Na maioria das vezes Tá traduzindo bem corretinho Tá Então Por exemplo Ele vai Falar A pronúncia tá correta Mas O som é metálico É horrível ainda Me chata Tá vendo O Lumicon Tá horrível O Lumicon Não é É Muzicon Então ele não fala direito Existe um site Ai Descobri-lo agora Pra mostrar pra vocês Eu não sei Se eu vou achar ele Com facilidade Esse site É muito interessante Porque Ele tem Traduções Deixa eu ver se eu acho Aqui Lembrei de Agora Se não Tinha procurado ele Mais cedo Pra vocês É aqui Esse site Aqui Fala mais Bem mais direitinho Quando vocês Tiverem Problema de pronúncia Mischatos Muzikon Mischatos Muzikon Kiuin La Russoi Russoi Produktas Produktas Então Ele tem Ele tem Um limite De palavras Mischatos Muzikon Kiuin La Russoi Produktas Mesmo Aqui Ele Ele está Usando Z Muzikon Ele está Falando G Mischatos Muzikon Kiuin La Russoi Produktas Mas O som Do esperanto Dele É muito Mais Correto Chama Parol Martin Rue Esse rapaz Fez Esse Programa E Eu vou Colocar Aqui Pra vocês Para Pronúncia Tá Muito bem Vamos voltar Os exercícios Então A tradução Do Google Ela é Muito Importante E Colaborar Com tradução Aqui Através Do Google Também É muito Bom Tem um Exercício De tradução Que eu Eu já Pus Aqui Embaixo Também Pra vocês Traduzirem Automaticamente Do Google Eu Aqui Foi só Clicar Texto Traduzido Ó Então Era só Traduzir Aqui Só Clicava Lá Ele já Ia Gerar Todo Texto E já Traduzia Automaticamente É muito Legal Muito Bom O Google Pra Fazer Tradução Então A gente Vai Utilizar Muito Isso Para Poder Reconhecer As Coisas Do Esperanto Tá Então Hermes Você Poderia Ler Pra Minha Esse Texto Tá Aqui Esperanto Estas Grandes Contribuo Por Help Com Prenum Inter Homor Chargi Ne Celas Este Uno Opa Línguo Por La Mundo Sede Neutrala Dua Línguo Neutrala Dua Línguo Por Tio Plì Divastiguita Al Pleno De Esperanto Obligos Hav Grandai Mondai Decidõi Em Plì Democratia Maniero Sem Privilegui Ium Landon En Malutilo De Alia Perfeito Então Eu vou te contratar Para o Google Para você falar Lá Tá Aí você vai Você pode Sua pronúncia Está Muito Mil Vezes Melhor Do que A do Google Então Aqui Você só errou Uma Pequena Alguns Pequenos Aqui Repita Para mim Essa Palavrinha Aqui Celas Isso Você falou Celas Então Celas Então Tá Bom Então Você sabe A pronúncia Você falou Direitinho O Privilegui Porque são Duas vogais Você tem que Pronunciar E você falou Direitinho O acento No gui Tá Corretíssimo É Você falou Ebligos Você falou Alguma outra palavra Que tem significado Esperanto Você falou Obligos 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 É multiplicar Ebligos É permitir Tá Obligos É Vai multiplicar Que não daria Daria o mesmo Daria o sentido Até mais Enfático Nesse texto Eu acho Que foi só Assim que eu tenha Visto Mas parabéns E o Hermes Você tá indo bem Então Tá fazendo exercício Né Hermes Fazendo a aula Fazendo a aula Da Ângela De que? De pronúncia? Perfeito Ótimo Então Pra identificar As palavras As terminações O As A O Tá vendo Que só as palavras Que não tem Que são Primitivas Que são Relativamente Poucas Tá Elas não passam De De umas 60 70 palavras E que elas Não terminam Com a Com as formas Tradicionais Daqui Das terminações O resto Termina com elas Mesas Help Compreno Homoin Selas Aqui tem Três Palavras Primitivas Este Unuopa Língua Por Lamondo Sede Neutrala Dua Língua Tiu Tiui Plidivastiguita Alpreno Esperanto Ebligos Javi Grandain Mondain Deciduin Democratia Maniero Sem Privilegui Juin Landon E Malotila Dela Língua Perfeito Sem dúvida Vocês Foram Ótimos Então As palavras Agora primitivas Invariáveis Então Estão aí Todas elas Marcadas Como a gente Já tinha Dito Então A gente Só tem Essas palavras Invariáveis E as palavras Com terminações Ficou Muito Simples Isso Depois Veio 50 Só 50 A gente Vai fazer Alguns Né Mas Foi fácil Os meninos Leram Um livro Né La Knaboy Legis Libran Então Os substantivos Knaboy Libran La Legis Libran Vamos fazer Umas dez E aí O resto Vocês Confiram Aqui Multe Romo Voyage Feria Muitos Homens Viagem De férias Tá Febuaro Sepana La De Rodil Eble Talvez Eu participarei No campeonato Eble Me parto Prenos La Champion Pionet Só Tá Não é Adonis Oi Modelo Tudo Tudo Bem Aí não tem problema Não Não tem problema Os pronomes A gente sabe que eles são invariáveis Né Mas a gente separou como pronomes O radical deles Por exemplo Que no via Por exemplo O via Vou aumentar um pouquinho Porque nem eu tô vendo É Agora tá bom O via O vi É invariável É o radical Que significa você A segunda pessoa Com quem se fala Né Agora ele pode ter uma derivação Via Que é sua Então Se colocar o via Aqui Não teria problema O ideal seria pôr assim O vi Pra identificar Que é uma palavra invariável Nossa Na verdade Ele já tá sendo derivado Mas não importa O importante é vocês Reconhecerem as palavras Invariáveis Quais são as variáveis E quais Que que é radical Onde que estão os radicais E aprender um pouco mais Esperanto Né Múlvia e Roma E voyadas ferie E por aí vai Rodia Ou esses Na cepa de februaro E Vai É Colocando aqui Então Todos os exercícios Estão aqui Vou deixar com vocês Pra vocês Reverem Um a um Desse exercício Espero que todos Tenham estudado Agora eu vou Dividir vocês Em grupos Pra vocês Fazerem o teste Tá bom? Então Eu Essa semana Eu já vou mandar A lição 3 Pra vocês Começarem a trabalhar Fazer exercício Fazer Ler a lição toda Aprender A temática Da lição É muito importante Uma hora e meia É muito pouco Gente Pra gente Cobrir toda a matéria Vocês Precerem ter Um maior contato Com a língua Então Fazer o exercício É a finalidade Maior De vocês Fixarem O contexto O teste O teste É importante Porque ele É motivador Para algumas Atividades Para o aprendizado Tá? Infelizmente O pessoal Adora Prova Adora e odeia Prova 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 Então Estou dando Deixa eu ver Aqui É isso mesmo? Não Não é aqui Ah é Tem que responder Aqui Tá Então Deixa eu dar O link Pra vocês Primeiro Eu vou dividir Vocês Porque aí O pontinho Da média Vai para o grupo E os que forem Fazer sem grupo Também tá lá Então O grupo Ele ganha Com vocês Então vou Fazer aqui A divisão Quero fazer O breakout rooms Breakout rooms Vou criar São quantos grupos? Quatro? Quatro Não é? Bruna Então Você só me fala Aqui Flava Verda Então Eu vou deixar Vocês escolherem Bruna Flava Oranja Verda Bruna É Bruna Flava Flava É isso mesmo Certinho Oranja Verda E Verda Eu vou colocar Eu vou colocar mais um Que é pra quem Não tem grupo Que quiser Conversar com o colégio Aí Eu vou Sem grupo Sem Não tem o grupo Blua Não tem mais Ele não Não se formou Realmente não se formou Infelizmente Então Então Estou abrindo as salas E vocês vão escolher No breakout room O que não conseguir Fala comigo Eu mando pra sala Aí fala o nome do grupo Tá? Você vai colocar o link aqui Ou lá na sala? Ah, espera aí Não vai não, gente Não vai não Vai não Calma aí Calma, calma Pelo amor de Deus Deixa eu pôr aqui pra vocês A prova Ó, a prova Não, depois vai ter reclamação Aí você vai ser crucificado Tá bom Pode escolher a sala, gente Eu não vi o link aqui ainda não Eu também não vi o link não Nem não Eu abri, ó O Hugo já foi O Paul já foi Não, tô falando o link da prova O link da prova O link da prova Tá no chat? Não 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 Tá sim Vou pôr de novo, hein Tá no chat Ele tá bem de PC Ah, ele foi só pra Mônica Desculpa É Ah Ah Foi só pra Mônica Eu queria só Agora deve ter Agora foi Agora veio Agora veio 15 minutos só, hein Não dou mais tempo, não A maldade, hein, Tietchan Maldade Instruí isto Instruí isto Ai, ai Quem não conseguiu o link? Adonis, no meu caso Que sou visitante Vai pro Sem Grupo Sem Grupo? Tá Professor Adonis, pode me botar no Posso? Aonde? O Carla Ô Bruna Perdão, Bruna Bruna Tá bom Quem mais quer que eu coloque Em algum grupo? Cláudia, no Orande Orande Cláudia É Orande Me põe no Verda É Gutenberg Não entrei Não sei porquê Verda Eu também não tô conseguindo entrar, não Elisabeth Eu vou te jogar no Sem Grupo Mas eu não tô conseguindo entrar no link da prova Ai, como não? Peraí, agora entrou Tá Tá Então vou te Adonis Por favor, eu sou Orande 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 Tá O que mais? Gilberto Gilberto tá aqui ainda? Ele tá com a carinha risonha ali Gilberto Gilberto, o que que é, hein, gente? Você lembra? Natália, você vai fazer a prova? Natília Maria da Glória Quer fazer sozinha aí? Gilberto Elisabeth Você tá aqui ainda? Tá bom É Como é que é? Eu tô tentando Você quer ir pra onde? É, qualquer lugar Ah Ah, eu tenho que marcar Eu tô preenchendo ainda aqui Então, tá bom Pode fazer aí mesmo Você não tem grupo? É Se quiser entrar num desses grupos Você entra Mas é mais um grupo Na sua vida Eu não aguento Mas eles são muito bons Muito bons Mas eu não dou conta, não É muita coisa Gilberto, onde você vai, Gilberto? Oi Qual o grupo você quer ver? Eu tô no Orândia Eu tava Eu tinha saído um pouco Voltei agora Tô no Orândia Mandei Tô no Orândia Tô no Orândia Tô no Orândia Tô no Orândia Tá bom Seguinte Tô no Or旺